Quem é que não gosta de um pãozinho crocante e gostosinho? Praticamente todo mundo come pão, pode ser o pão salgado ou também o pão doce. A verdade é que todo mundo gosta dos produtos da panificação. Mas você sabia que os produtos da panificação trazem três perigos à sua saúde? Eu vou descrever pra você esses três perigos que você precisa saber se você quer preservar a sua saúde. Primeiro perigo, o glúten. Glúten é um nome dado ao conjunto de proteínas presente em várias farinhas, a principal delas é a gliadina que está presente no trigo. Como a maioria dos produtos de panificação usam prioritariamente o trigo, então essa proteína está na sua mesa praticamente todos os dias. Mas afinal o que o glúten traz de perigoso? Muitas pessoas têm hipersensibilidade a essa proteína e não sabem, e os sintomas característicos vão desde dificuldade na absorção intestinal, dificuldade de digestão, desordens intestinais, dores de cabeça crônica, dores musculares e nevralgias crônicas. Segundo perigo, os fermentos usados em panificação contêm bromo, e o bromo compete com o iodo nos receptores celulares podendo roubar seu lugar nos receptores. Isso não é muito bom já que o iodo é muito importante para as funções fisiológicas corporais, principalmente na tireoide. Muitas pessoas nos dias atuais sofrem e até usam medicamento por causa dos problemas da tireoide. Terceiro perigo. Os produtos avançados de glicação, o torradinho cor caramelo dos pães é um produto avançado de glicação, que não traz nenhum benefício para sua saúde e sim prejuízo. A glicação em si é um problema sério principalmente para os diabéticos, e os produtos avançados de glicação que está presente na panificação age de uma maneira similar, mas não somente para diabéticos, como também para pessoas comuns. Um pãozinho doce ou salgado é muito bom, mas devemos usar esse alimento com moderação, pois muitas pessoas se queixam de vários problemas de saúde que os incomoda e não sabem que pode ser os produtos de panificação os culpados por esses males. Se você quiser aprender profundamente sobre as doenças crônicas modernas e como revertê-las usando métodos naturais, é só você fazer o curso de Naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. Esse curso tem uma duração de dois anos e nesses dois anos você vai aprender terapias complementares, alternativas, usando meios naturais para você ter saúde, para você promover saúde, e para você reverter vários problemas de doenças, principalmente as doenças crônicas. Esse curso não é somente um curso, ele é um curso profissionalizante. Você vai estar colocando mais uma profissão no seu currículo acadêmico, podendo trabalhar na área da saúde usando meios naturais. atender os seus clientes, pacientes, ter a sua clínica, ter a sua loja de produtos naturais, não importa. Você vai se tornar um profissional da saúde natural. E o melhor de tudo, você vai aprender primeiramente a cuidar de você e a promover a saúde em você, que é uma das coisas mais importantes que você vai aprender. Então não perca tempo, liga ou passe uma mensagem no WhatsApp, no número que está aparecendo aqui abaixo, e faça o seu curso de naturopatia. As aulas são online e também ao vivo. Esse é um grande diferencial da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. Para mais informações, acesse o site www.indústriadasaudebrasil.com.br